Café, leite, banana, carne, o maior vilão neste início de ano é o feijão, um dos responsáveis por mais um aumento na cesta básica. O microempresário João Alencar muitas vezes é questionado pelos clientes. Os recentes e sucessivos ajustes em produtos não agradam a ninguém. Tudo, tudo, tudo. É perecível, é hortifruti, hortifruti também tem aumentado exageradamente, o laticínio também, o aluguel, a energia, tudo isso tem pesado no nosso bolso. Um desses clientes é seu Arnaldo Gomes, esse aposentado de 84 anos e que mensalmente sente no bolso a diferença nos preços. Só cai para nós que nós temos para dar, até para você também, que também é operário. Eu digo operário porque trabalha, não é verdade? Então os operários é quem paga isso. E devia ser para eles que mandam, mas não veste nada no deles. O deles é só para guardar. As explicações técnicas, na maioria das vezes, vão além do entendimento popular. No Diese, que faz pesquisas e estatísticas socioeconômicas, o pesquisador explica os aumentos e indica os maiores prejudicados. Quem se vê mais afetado é aquele trabalhador que ganha um salário mínimo ou um pouquinho mais. Proporcionalmente, ele vai ter que dedicar uma maior parte dessa renda para adquirir os produtos da cesta básica. Em comparação com os que têm maior nível de renda, essas pessoas que ganham acima de 5, 6 salários mínimos, pois não se vê afetado tanto, como um trabalhador que ganha de 1 a 3 salários mínimos. Sazonalidade, estação, temporada produtiva, entre safra. Termos que explicam, mas não evitam os gastos extras. E por isso, ele tem algumas dicas. Dos espertos é fazer uma pesquisa. Você encontra diferenças enormes de preços entre um estabelecimento e outro. Então, uma certa procura entre feiras, supermercados, mercadinho de bairro, você pode observar, inclusive em farmácia, tem cada vez mais, as pessoas compram produtos de limpeza, não de limpeza, mas de asepsia doméstica, escova de dente, pasta, essas coisas assim, em farmácias e muitas vezes adquirem com o menor custo. Então, pesquisar é uma boa dica. Obrigada.